O Rodada NBA está no ar, noite de In-Season Tournament, de olho nas semifinais em Las Vegas. Deixe o seu like, inscreva-se, eu sou o Marcelo Gomes, pode subir a bola! Indiana e Milwaukee estiveram frente a frente com transmissão da ESPN. Miles Turner bateu um duplo-duplo com 26 pontos e 10 rebotes. Yannis Antetokounmpo anotou 37 pontos além dos 10 rebotes. O Yannis Antetokounmpo, a ponte aérea Las Vegas-Milwaukee, o Milwaukee-Las Vegas. Yannis acertou 13, de 19 arremessos de quadra. Os Pacers cresceram no segundo quarto. O grego seguiu agressivo. Aí pra cima aí são 7 pontos de vantagem, quero ver parar! Não para, nunca mais! Com uma parcial de 36 a 22, Indiana foi para o intervalo na liderança. Damian Lillard chegou aos 24 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Os Bucks perdiam por 12, mas reagiram! Mais uma grande atuação de Tyrese Halliburton, com 27 pontos, 7 rebotes e 15 passes para as cestas. Halliburton comandou o ataque do seu time. Halliburton, time! Milwaukee alcançou uma sequência de 43 a 28 no período. Nossa Senhora! Antetokounmpo, dá até medo se ele não vai quebrar o negócio inteiro. Terceiro jogo de Halliburton na temporada, com pelo menos 25 pontos e 15 assistências, sem cometer turnovers. Antetokounmpo, imparável, colocou a sua equipe na ponta. Miles Turner respondeu! Halliburton ampliou! Bola nas mãos do Halliburton, vem ele, 5 segundos para o arremesso e no step-back para 3 pontos, Halliburton! Vitória e classificação dos Pacers, garantidos na final do In-Season, 128 a 119. Chegou a vez dos Lakers, de LeBron, contra Zion e os Pelicans, com narração do Prime. Zion Williamson fechou o duelo com 13 pontos. Trey Murphy veio do banco e somou 14 pontos. Então, LeBron James apareceu com 21 pontos somente no primeiro tempo. James acertou, no total, 9 de 12 tentativas em pouco mais de 22 minutos de ação. No confronto, LeBron anotou 30 pontos e 8 assistências. Vem o papai! Se é louco! L.A. abriu! Vem o LeBron para o ataque na carreta, furacão! Anthony Davis garantiu um duplo-duplo de 16 pontos e 15 rebotes. O camisa 23 dos Lakers converteu seus 4 arremessos de 3 e deu esse lindo passe para a A.D. LeBron para o James, num dueto memorável! É o sombra, baby! É o sombra! LeBron James é o primeiro jogador da história a bater esses números, atuando por menos de 23 minutos. Os californianos conseguiram uma parcial de 43 a 17 no terceiro período e dispararam. Lakers, 133 a 89. Chegamos à final do In-Season Tournament. A grande decisão entre Pacers e Lakers vai ser disputada neste sábado. Quem vencer, fica com o título. Ponto final no Rodada NBA. Deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Até amanhã!